E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vai ser o primeiro gameplay de FIFA aqui no canal FIFA 15 Tá tudo certo Vamos jogar a partida logo Sem grande enrolação Vamos lá, vamos lá, não quero saber disso Ok Passamos aí Vamos jogar FIFA 2000 Eles com o Barcelona, eles com o Chelsea Nessa série de grandes teams Mero amistoso Vamos lá com o Barcelona Sai, 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 fui Olha a chance do gol galera Olha a chance Gol Aê Vamos passar Continuar a partida Vamos Bom, 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 não quero saber Passa logo esse gol Jogando no Playstation 4 Jogando no Playstation 4 Olha o Chave aí, gente Vai lá Pedrão Vai lá Pedrão Olha a mão pro mestre Olha aí E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Né gente, essa série de grandes soluções, inicialmente eu só vou ser mesmo o Barcelona. Né, eu vou trazer mais testes injustos pra você ser filósofo aqui no Diego TV. Olha gente, tô fora do estado. Comprei o FIFA, não faz muito sentido não. Vai lá, mexe. Perdemos aqui. Gente, daqui a pouco já vai tá acabando o primeiro tempo. Olha, olha, olha. Boa. Olha o Messi aí. Olha o Messi. Goal. Oh! E vamos lá! Olha gente, Barcelona está arrasando! Olha o Pedro ali! Olha o Pedro para o gol! Aé! O que? Aé! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, Barra. Olha o goleiro. Vai lá. Olha, gente. Meu goleiro se apresentando para jogo. Isso, goleirão. Isso, goleirão. Que pena. Tomaram aqui. Vamos tentar recuperar. Galera, isso. Aí, lateral, né? Lateral para a gente. Vai lá com o Sérgio Boulos. Vai lá. Olha o... Paz. O cara, ele está parabenizando o goleiro. O goleiro exigiu. Vai, 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 vai. Olha o bomba. Bom, vai. Travar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Olha, olha, olha o chave. Opa. Opa. Gente, o jogo já está acabando. Olha aí, olha aí. Boa. Pega, pega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa série, gente, acho que vão ter cinco episódios. É uma minissérie, né? Jogando com base. Quase, meu. O legal do FIFA é que mesmo quando a bola não está em jogo, conta o tempo um pouco mais devagar, né? No pé só, conta o tempo quando... Como fala? É quando a bola está em jogo. Olha, olha o Barça aí. Merece mais um? O último para finalizar com chave de ouro? Merece. Merece. Vai lá. Vai, vai, vai. Uh, tirou. Gente, acabou o jogo. Obrigado para vocês que acompanharem esse vídeo. Inscreva-se no canal. Deem like. Favorito. Dá bem outros vídeos de futebol. Até o momento, acho que eu vou ter pouco. Tá com isso? Esse foi o meu primeiro de FIFA. Só 21 de pés. Obrigado, tá? Tchau.